Olá rapaziada, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um conteúdo do dia inteiro, mais um conteúdo do Colorado aqui no nosso Central Granal, vídeo pré-jogo Colorado que logo mais às 9h da noite enfrenta o River Plate, jogo de volta das oitavas da Libertadores, Colorado precisando reverter um placar adverso de 2x1 do jogo de ida e nesse conteúdo vou trazer para vocês 3 desfoques que o Internacional tem certo para essa partida também, 2 jogadores que ganham espaço, pelo menos como opção para o técnico Eduardo Cudê também nas últimas 3 viradas que o Internacional conseguiu para avançar na edição da Libertadores vou te trazer aqui as últimas 3 viradas que o Colorado conseguiu na Libertadores de forma épica algo que a gente pode aí, a torcida também pode se apegar para o jogo de hoje mais tarde às 9h da noite no estádio Ibeira Rio, o Internacional que tem diversos fatores para essa partida para se apegar mas antes disso eu quero trazer para vocês a lista de relacionados do Internacional e os 3 desfoques certo para essa partida, aparecendo na tua tela aí para ti, o Internacional que tem a lista de relacionados tem jogadores experientes, mas tem 3 desfoques, uma delas é o meia-campista volante Gustavo Campanhar que com desconforto na coxa direita é desfoque no banco de reservas também no time do Eduardo Cudê então com esse desconforto foi cortada a lista de relacionados, além de Romulo e tal, lá os jogadores também com lesão estão fora da partida, então com esses 3 desfoques, 2 jogadores ganham espaço pelo menos no banco de reservas 2 jogadores estavam mais ou menos sendo escanteados, eles não estavam sendo, como você dizia assim, usados e não estavam mais ou menos nos planos do técnico Eduardo Cudê, um deles é o Jean Dias e o Gustavo e também, perdão, Jean Dias e também Gabriel Barro, Jean Dias que veio do Caxias, Gabriel Barro que veio do Atlético e com o técnico Mano Menezes tinham bastante oportunidade, principalmente o Jean Dias mas com a chegada do Eduardo Cudê, o Jean Dias, principalmente o Jean Dias, não conseguiu nem ficar mais na lista de relacionados então para essa partida, com os 3 desfoques, com as 3 baixas, principalmente do Gustavo Campanhar o Jean Dias e Gabriel Barro, ganhando pelo menos espaço do banco de reservas do técnico Eduardo Cudê, tá certo? agora pessoal, vou trazer aqui para vocês as últimas 3 viradas épicas do Internacional em Libertadores o Internacional aqui para a partida de hoje tem todo um cenário especial, cenário de Libertadores o time que vai a campo pode se apegar a muita coisa, 50 mil pessoas no estádio de Beira-Rio jogadores experientes dentro de campo, como Rocher, goleiro Rocher Fabrício Buzzi, jogador com passagem independente da Argentina os times da Argentina com bastante, trazendo o futebol tem o zagueiro Vitão com passagem pela Europa, no Palmeiras tem o Gabriel Mercado, jogador de Copa do Mundo, argentino acostumado com decisão o René, jogador experiente do Flamengo e jogador do Flamengo jogador também que a gente pode trazer aqui Allan Patrick, jogador com camisa 10, maestro do Internacional jogador com passagem pela Europa, no Shakhtar passagem recentemente também, alguns anos atrás, no Internacional, no Flamengo enfim, tem jogador como o Ener Valencia lá na frente que fez passagem brilhante nas últimas temporadas europeias principalmente no Fenerbahçe da Turquia e fez gol na última Copa do Mundo com a camisa da seleção equatoriana Luiz Adriano, senhor libertador e senhor mundial de clubes com a camisa colorada tem o Wanderson, jogador que é dribelador que tem recursos para entrar e fazer diferença tem o Peter Rick, que é mais uma opção em velocidade principalmente pelo lado direito Charles Arangues, jogador muito experiente teve o Clube Internacional no Libertadores de 2015 onde o Internacional infelizmente foi eliminado nas semifinais pelo Tigres então o Internacional tem diversas coisas se apegar, o técnico Eduardo Cudê que é um treinador, que por mais que seja um treinador novo é um jogador, conhece o que acontece dentro de campo então o Internacional tem diversas coisas para se apegar nessa partida eu vou trazer para vocês as três viradas as últimas três viradas do Internacional que deram um avanço na fase seguinte de Libertadores nas quartas de finais de 2006 o Internacional perdeu o jogo nas quartas de finais para LDO lá na Atitude de Quito no Equador por 1x0 e no jogo de volta no Estádio Beira-Reio o Rafael Sobres reenteria marcar para o Colorado e fizeram que o Colorado avançasse para as semifinais da competição quatro anos depois o Colorado enfrentou o Banfield da Argentina, jogo que era das oitavas de finais da Copa Libertadores o Colorado perdeu por 3 a 1 na Argentina e no jogo de volta que era o técnico Jorge Vossati naquela oportunidade jogadores Alexandro e Walter marcaram para o Colorado fazendo o Internacional avançar para as quartas da competição onde o Inter em 2010 foi campeão da Libertadores contra o Chivas de Guadalajara venceu por 2 a 1 de Inaída lá em Guadalajara e venceu no jogo de volta também no Estádio Beira-Reio por 3 a 2, certo? outro jogo internacional pode se apegar nesse jogo de logo mais à noite é a classificação do Colorado diante da Independência de Santa Fé da Colômbia no jogo de idade o Colorado perdeu lá na Colômbia por 1 a 0 um placar simples que o Internacional teve que referter em jogo de volta no Estádio Beira-Reio Juan no primeiro tempo de cabeça marcou para o Internacional e no segundo tempo lá as 40 lambadas 42, 43 no segundo tempo no escanteio cobrado por D'Alessandro Rafael Moura com uma casquinha de cabeça marcou por Colorado dizendo que o Internacional vencesse no placar agregado por 2 a 1 fazendo que o Internacional avançasse na próxima fase da competição naquela oportunidade tá certo? então o Internacional tem diversas coisas para se apegar nessa partida tem jogadores experientes tem jogadores que podem fazer a diferença e aqui uma provável escalação do Internacional que pode ter o goleiro Rocher Fabrício Bussos Vitão Mercado e René abrindo a primeira função de meio campo o jogador o Johnny que tem essas dúvidas aí começa com o Charles Aranques e aí tem as dúvidas vai começar com o Maurício vai começar com o Carlos de Pena que não vem muito bem tem expulso no jogo do último campeonato do último rodado do campeonato brasileiro em diante do Corinthians ele atuou não está bem não atuou na sua posição atuou cumulatória esquerda já vem sendo criticado nos bastidores pela torcida do Internacional e no meio campo um pouco mais avançado com um falso segundo atacante Alan Patrick Wanderson pela esquerda também pode cair para os dois lados e lá na frente Ener Valença tá certo? o que tu acha dessa partida o que tu espera dessa partida da provável escalação do Internacional tu acredita na classificação tu acredita que o Internacional pode vencer esse jogo te inscreve no canal ativa o sininho de notificações deixa o teu like aguardar o jogo às nove horas da noite e também em pós-jogo e se Deus quiser com a classificação do Internacional tá certo? o pós-jogo a gente vai trazer aqui para vocês e se Deus quiser uma classificação do Internacional tá certo? deixa os teus comentários aqui embaixo te inscreve no canal ativa as notificações deixa o teu like bora Inter vamos lá até o próximo conteúdo do dia Inter tchau 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 Tchau.